Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Você é de verdade mesmo? Pra que essas conchas? Pra fazer um colar Você vai ficar linda com eles Nunca ninguém vem aqui Então vai ver o nosso encontro Já estava marcado há muito tempo e a gente não sabia Muito prazer, meu nome é Mauro Natália Quer dizer que você é filha do Heraldo? Eu sou Meu pai e minha mãe morreram quando eu era pequenininha E eu e a minha irmã Leninha A gente foi criado pela minha avó Eu fiquei muito triste quando soube da morte do teu pai Ah, vocês eram amigos? Pra falar com franqueza não éramos não Mas eu conheci o teu pai, é claro Bom, eu tenho que entrar Foi um prazer conhecer você Você me oferecia um copo d'água E esse ar salgado me deixou com a boca seca Claro, vem Se um dia eu pudesse ver Obrigado Opa, oi Eu tenho que tomar mais de xerra, desculpa Não, tudo bem Eu limpo o que quer Mas como eu ia te dizendo Eu morei esses anos todos na Europa Principalmente em Paris Você ia adorar conhecer Paris, Natália É, eu sempre tive loucura pra conhecer o Louvre O Louvre é um museu muito interessante Um pouco desorganizado, talvez A Garde d'Orsay, o Bourbourg são bem mais modernos Mas Paris é uma festa Os bistrôs, os cafés, as lojas Você ia ficar fascinada Nunca pensou em viajar? Já, já pensei, mas Não sei, não Vó! Olha quem tá aqui, vó Sei perfeitamente quem ele é Mauro Alcântara Prates É um prazer revê-la depois de tantos anos O senhor quer fazer o favor de sair da minha casa? Desculpe, mas... Saia imediatamente! Obrigado pela sua hospitalidade, Natália Por que a senhora fez isso? Como é que esse homem entrou aqui? Como pôde deixar, Natália? Foi horrível Foi horrível Por que a senhora é assim? Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Natália Natália Natália, vem cá Natália, vem cá